Não tem jeito não, meu irmão. O povo tá nem aí. É complicado se ouvir. Nossas equipes estão nas ruas diariamente, principalmente nos finais de semana, pra que não aconteça situações como essa mostrada aí no vídeo. Ô, paraíso, as pessoas às vezes não entendem. Ninguém é contra a festa, nem nada. Não é isso. É porque isso não dá pra acontecer da forma que tá sendo feito. Não dá. Vocês não têm controle de absolutamente nada. O pessoal fica meio revoltado. Não sei se você sabe, meu aparelho. O pessoal tá meio revoltado com a imprensa de uma forma geral. É como se a gente ficasse agora fofoqueiro, denunciando as coisas. Não, pelo contrário. Quando eu tenho um número X de mortes, quando eu tenho cidades aí já colocando, né, um sistema emergencial pedindo socorro à justiça pra se conseguir leitos, como é o caso de Séries, Jaraguá já entra no mesmo sistema. Goiânia, a gente tá com um número altíssimo de ocupação em leitos. Então, sim, eu tenho que me preocupar. Porque se for a minha mãe, talvez ela não volte pra casa. E se for a sua mãe que vai até essa festa, também pode ser que ela não volte. E as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. É, de fato, Silvia, é uma situação a qual nós vemos enfrentando já a partir do ano passado, quase fazendo um ano agora, o aniversário do Covid. E o que nós precisamos é a conscientização das pessoas. Os decretos estaduais e municipais estão vigentes. A Guarda Civil, juntamente com os órgãos de fiscalização do município, está na rua, para que faça, de fato, acontecer o que diz a redação dos decretos. Esses tipos de eventos, eles serão todos os dias fiscalizados por nossas equipes, através do nosso serviço de inteligência, para que possamos ter êxito e que passamos por essa situação com o mínimo de perca possível. Quando eu vejo, me dá a imagem da festa, se conseguir aquela hora que o pessoal está tudo encostado em parede assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paranhos. Há prisão, na maioria dos casos, ou não há prisão? O decreto não tem esse tipo de obrigação? Porque a multa, eu sei que ela vem, mas eu queria saber sobre prisões. Na verdade, Silvia, a multa, ela é para o organizador da festa e para o proprietário do local. Em específico, nessa situação, nós encontramos diversos frascos de lança perfumes, mas não soubemos identificar quem que era o proprietário desses frascos. O que houve aí foi a lavratura de dois autos, de multas nesses locais, para o proprietário do estabelecimento e para o organizador do evento, e 21 menores que o Juizado da Infância e da Juventude entraram em contato com os seus responsáveis, aguardaram a chegada dos mesmos, e os que os responsáveis não foram até o local fazer a retirada do seu filho, o mesmo foi endereçado ao SOS Criança. Quantas pessoas ali, Paranhos? Mais ou menos? Nessa festa, mais de 200 pessoas. Olha que loucura! E aí dá para saber quem tem Covid, quem não tem? Às vezes a pessoa é sintomática, fica muito complicado. Paranhos, é um trabalho difícil, mas você não pode soltar a peia, viu? Já tem a parte que a gente sabe que o pessoal é prejudicado do comércio, isso aí a gente quer que haja uma organização para continuar funcionando, mas esse tipo de festa clandestina, que não há organização, que todo mundo chega sem máscara, fica encostado, dividindo tudo, enfim, né? Por mais que achem, ah, a hipocrisia, a hipocrisia, mas gente, é uma hipocrisia que às vezes vocês acham que pode estar salvando vidas lá na frente. Alguma coisa tá, não é nada de hipocrisia, mas se você pensa assim, pense que é hipocrisia, mas que está salvando algumas pessoas. Obrigada, Paranhos, pela participação no Balanço, viu? A Guarda Civil agradece o seu VI e conta com o apoio da população para realizar a denúncia através do número 153 e do aplicativo Prefeitura 24 Horas.